Pronto? Já? Meu e-título Tá aqui Miami ZZ Miami ZZ, zona 1, sessão 3345 Ok? Então vamos lá, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, desse jeitão aqui Eu tô lá no banco de dados do STF Zona Miami ZZ Show Miami ZZ, só tem 01, tá aqui, onde a gente vota Tá, ok? Tá lá, minha sessão Minha zona, sessão 3345 Ok? Começa 0210 E agora vai Vamos lá 07330 3044 3068 E não tem mais, 3345 Não existe, eu votei duas vezes Primeiro e segundo turno Me desloquei de onde eu moro Fui pra Orlando Fiz vídeo Fiz foto Coloquei o povo lá E o meu voto não aparece na contagem do TSE Eu quero uma explicação, TSE, acerca do meu voto que eu fiz aqui nos Estados Unidos De Bolsonaro Não foi computado Não foi computado o voto de uma milhares de pessoas lá em Orlando A esquerda produziu o maior golpe na República Brasileira Enganando, dizendo que defendem a democracia Vocês não vão passar Ladrão Vocês roubaram o país Não vão passar Ladrão Eu quero uma explicação Eu quero uma explicação Eu quero uma explicação